Gente, bom dia, bom dia! Pra quem não me conhece, sou aqui a Lani Santana, domingo, amanheceu o dia de hoje aqui na Feira de Santana na Bahia E pra você que não me conhece, sou aqui a Lani Santana, visita aqui o canal, que é um canal de dicas e inspirações Então eu te levantei, e domingo é dia de colocar as coisas no lugar, entendeu? Então hoje eu vou lavar minha farda, eu trabalho na semana toda, semana toda, nosso serviço, e no dia de domingo a gente coloca as coisas no lugar Então vamos lá, tô aqui num corre, então segue comigo pra essa rotina de domingo aqui, mais um vídeo de hoje de domingo, tá? Beijo no coração e segue comigo pra ver no que vai dar aí, tenho cabelo pra ajeitar, tenho tudo, unha pra fazer Então segue comigo e segue pro vídeo E aqui hoje, na Feira de Santana na Bahia, ontem tava chovendo, o tempo nublado, o tempo tá assim, assim hoje O tempo tá meio assim, ó, cheio de nuvens E segue comigo É assim, gente, quero fazer uma comida básica, esposo trabalhando, a filha no instante aparece aí Tô muito cansada de ontem, foi muito corrido ontem, o nosso sábado foi muito corrido, muito corrido mesmo Terminei, já era tardíssimo, saí do serviço, fui entregar bolo, entregar acervos, né, de locação Então, muito cansativo mesmo, mas graças a Deus que bom, né, Deus é bom e sabe o mar E que ele é uma cuida e de nada lhe falta Então segue comigo pra mais esse dia de hoje aqui, me acompanhando, tá? E gente, já tô aqui com o cabelo pra hidratar, hidratando o cabelo Então segue comigo, como eu falo pra vocês, hoje eu vou fazer aqui, hoje, domingo, vou fazer um feijãozinho fradinho Feijãozinho famoso, feijãozinho tropeiro Então segue comigo pra mais esse vídeo de hoje, compartilhando com vocês a minha rotina no dia a dia, tá? Então aqui é um canal de dicas, de inspirações, de receita, troca tudo, troca tudo e vamos que vamos Deus é bom e sabe o mar que ele ama, cuida dos seus, se nada lhe falta O sol agora abriu aqui um pouquinho, já aproveitei como vocês viram aqui logo, ó As roupinhas já lavadas, então segue comigo E aqui tá, ó, já de molho, que eu gosto de colocar de molho E vou cortar já as carnes pra já temperar E a gente já comeu, já comeu E o outro tá dormindo, tá dormindo Olha aí Ali tá dormindo E tamo terminando E o povo tá ali conversando e assando a carne E aí Olha aí brincando E tá aqui brincando O povo ali, né? Eu vou pro lado Um, dois, três E eu Tô aqui Esticando os cabelos Segue comigo Por aqui Ainda Esticando os cabelos Tá? Bom ter você aqui comigo Compartilhando com vocês Nosso dia a dia Nosso domingo, tá? Então É isso aí Oi, 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 gente Terminando esse dia de domingo Compartilhando com vocês Aqui estou já com o cabelo Já arromado Ó meu look E vamos ali na casa do pai Agradecer ao senhor Por tudo que ele tem feito em nossas vidas Nesse dia de hoje No dia de Que vai vir Então vamos que vamos Bom ter você aqui comigo E compartilhando com vocês O meu domingo Que foi, que foi, que foi Que tá sendo, que tá sendo Mas graças a Deus Por tudo, tá? E fica aqui comigo Até mais Até o próximo vídeo Curte aí Comenta E vamos que vamos Bom ter você aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau